Olá pessoal, meu nome é Patrício Conceição e ele apresenta o trabalho que tem como tema Mudanças Climáticas, Estudo de Armazenamento e Separação de CO2 e CH4, um trabalho que tem como orientadora Elisane Moraes. Quando falamos de emissão de gases, a gente já pensa nos impactos ambientais que esses gases podem causar, ou seja, a gente já pensa logo nas mudanças climáticas, né? Pensamos diretamente no efeito estufa, que traz impactos ambientais com a elevação da temperatura do planeta e um desequilíbrio ambiental. O dióxido de carbono, CO2, sempre aparece quando se fala do efeito estufa, principalmente por corresponder a 64% de emissão de gases na atmosfera. Mas é importante saber que ele não é o único agravador do fenômeno. Também tem o metano, CH4, e o óxido de nitroso, que representa, respectivamente, 17% e 6,2% total de emissão produzida pelo homem. Enquanto a maioria das emissões de CO2 provém da queima de combustíveis fósseis, esses dois gases são emitidos por meio da agropecuária, no caso, o CH4 e o óxido de nitroso. Mas o foco do nosso trabalho só é o CH4 e o CO2. Enquanto a importância do armazenamento de CO2 e CH4, temos que, armazenando esses gases, a gente tem uma diminuição da emissão desses gases e a gente reaproveita esses gases como combustíveis. O gás metano, CH4, especificamente, é uma forma limpa de combustível com um baixo teor de carbono por energia unitária, em comparação com outros combustíveis fósseis. O objetivo de pesquisa é desenvolver o dispositivo de separação de gases de forma eficiente, com uma alta seletividade e permeabilidade. Metodologia. Utilizamos a dinâmica molecular, MD, que é uma técnica para calcular propriedade de equilíbrio ou de transporte em um sistema clássico de muitos corpos. Também utilizamos o modelo EPM2. Em uma primeira análise, iremos utilizar o modelo de três corpos, EPM2, proposto por Han, Anris e Ange. O LAMPS é um código de dinâmica molecular clássica, que é o que utilizamos para fazer a modelagem, que utiliza um conjunto de partículas em diferentes símbolos e condições. A coleta de dados, a gente, utilizando o modelo de Anris e Ange, foram convertidos dados para a fase líquida do CO2 com 10 temperaturas, variando de 230 K a 308 K. Ainda nesse modelo, o ponto crítico referente é o de 308 K. Obtemos dados como a difusão, viscosidade para a simulação do CO2. Temos aqui um gráfico, já dos nossos dados, que é a viscosidade em função da temperatura para o CO2, que observamos que quando diminui a temperatura, a viscosidade do gás confinado em uma caixa é maior, de acordo com a diminuição da temperatura. Também temos aqui, obtemos o gráfico da difusão do sistema em função da temperatura para o CO2, onde o coeficiente de difusão, lembrando que é entre a partícula do mesmo tipo, é uma medida do quanto os átomos ou moléculas estão se movimentando. Então, observamos que, de acordo com o aumento da temperatura, temos uma difusão maior. Também temos a energia para o ponto crítico, para o CO2, nesse gráfico aqui. Temos a distribuição de energia cinética e a distribuição do comportamento de energia potencial, de acordo com o tempo. Temos a função de distribuição radial, que, através dessa função, pode-se analisar a estrutura de líquidos moleculares, que se baseiam na distância ou ângulo entre os átomos, centro de massa ou ligações de moléculas distintas. Através do uso dessa função, podemos avaliar a probabilidade de se encontrar um par de partículas separadas por uma distância r, ou uma distância radial. E, por fim, essa pesquisa é muito importante para um estudo sobre o armazenamento de gases e avaliação de modelos de simulações eficientes. O modelo testado foi para o diagrama de fase, sendo capaz de reproduzir dados sobre também a viscosidade, a difusão, onde foram condizentes também com a teoria. Considerando que essa é uma pesquisa em andamento, esperando que esses resultados possam combater impactos ambientais causados pela emissão desses gases através de modelos de armazenamento mais eficientes. Tendo aqui as referências. E agradecimentos à UFBA, e em especial à Projetoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Obrigado.